Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, bom dia pra você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha só, Thaisa, o Governo avalia que com o fim da paralisação dos motoristas, o país voltou à normalidade. Mesmo assim, as reuniões diárias para monitorar a situação do país estão mantidas. A desta segunda-feira começou por volta das 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Nós vamos assistir agora a um trecho da entrevista concedida pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Tchagóin, falando dessas reuniões. Nossas reuniões continuam, as avaliações continuam, os acompanhamentos continuam, até, como eu disse já em outra entrevista, até que todos os aspectos da questão estejam devidamente equacionados, sanados, resolvidos. E aí todos os aspectos incluem as questões dos acordos firmados, dos compromissos assumidos por cada parte. E nós estamos 24 horas no ar, zelando, nós e o governo, nós são todas as agências do governo, zelando para que todos os compromissos assumidos pelo governo sejam devidamente cumpridos. Sérgio Tchagóin disse ainda que não há motivos para prorrogar o decreto da GLO, Garantia da Lei e da Ordem. No dia 25 de maio, o presidente Michel Temer autorizou o uso de forças federais para liberar rodovias em todo o país. A vigência desse decreto termina hoje. Volto com você, Thaísa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial, ano base 2016, tem até o dia 29 de junho para procurar uma agência bancária. Mais de 2 milhões de pessoas com direito ao benefício ainda não retiraram dinheiro. Pelo segundo ano consecutivo, Jéssica recebeu o abono salarial. Como a estudante trabalhou o ano inteiro, teve direito ao valor de um salário mínimo. Ano passado eu paguei um curso e esse ano eu paguei umas dívidas com o dinheiro que veio. Mas nem todos sacaram o abono salarial ano base 2016. E agora eles têm até o dia 29 deste mês para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. São mais de 2 milhões de trabalhadores que ainda não resgataram o recurso, que chega a 1 bilhão e 750 milhões de reais. O abono salarial PIS-PASEP é destinado aos trabalhadores que, em 2016, trabalhou por pelo menos 30 dias, recebeu em média até dois salários mínimos e está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Mas é bom os atrasados se apressarem, já que não existe previsão de que o prazo seja prorrogado. O benefício do ano base 2016 começou a ser pago em 27 de julho do ano passado. Desde então, mais de 22 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro, o que representa cerca de 90% do total. Até 30 de abril, data da última atualização, já tinham sido retirados mais de 16 bilhões de reais. O valor a receber é proporcional ao tempo em que a pessoa trabalhou em 2016 e varia de 80 a 954 reais. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor integral, já que aqueles que exerceram alguma atividade por apenas 30 dias recebem o valor mínimo. O que ele precisa fazer nesse momento? Procurar uma agência da Caixa, se ele for de empresa privada, e Banco do Brasil, se ele for um servidor público. De imediato fazer uma consulta para saber se esse benefício está disponível para ele ou ainda, se esse benefício não foi disponibilizado na conta dele. Que esse é o primeiro procedimento no decorrer do calendário. Quem possui o cartão do cidadão tem mais uma facilidade, porque além da própria agência da Caixa Econômica, o trabalhador pode procurar uma casa lotérica ou pontos alternativos conveniados à Caixa. E para tirar dúvidas, o trabalhador pode ligar na Central de Atendimento do Ministério do Trabalho pelo número 158. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri